51, 2, 3 é Freixo Meu nome é Wesley, sou estudante, sou secundarista O Freixo teve uma ótima atuação enquanto deputado estadual na LERJ Na luta contra a repressão das escolas que os estudantes vêm sofrendo Apoiando os grêmios estudantis, em defesa do passe livre E agora ele está se candidatando a deputado estadual E tem o meu voto, tem o meu apoio Uma campanha que é feita a partir de um corte de classe do lado das pessoas oprimidas As pessoas que mais sofrem Uma campanha que não recebe financiamento de empresas e empreiteiras Uma campanha que é diferenciada e os estudantes estão com o Freixo E é isso aí 51, 2, 3 é Freixo